A oportunidade de poder estar aqui para juntos fecharmos a estratégia de comunicação que na verdade é a sistematização daquilo que já existe e a otimização de algumas potencialidades. Como o Sr. Presidente mencionou, este é um esforço conjunto e com vista a melhorar na verdade aquilo que já existe. Antes de mais nada, eu gostaria de reconhecer uma coisa. O município de Quilimane, em termos de comunicação e apesar de uma abordagem crítica do Presidente, é um município que mais se preocupa com uma boa comunicação e um bom engajamento com os munícipes. E para tal, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a equipa de comunicação do Conselho Municipal de Quilimane, que muito tem feito em prol disto. E um, um e uma salva. É um, um, é um bom lugar. Obrigado.